Romanos 8, 31 em diante Diz assim a palavra do Senhor Que diremos pois a vista destas coisas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós O entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica Quem os condenará? É Cristo Jesus? Quem morreu ou antes? Quem ressuscitou o qual está à direita de Deus? E também intercede por nós Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias Somos considerados como ovelhas para o matador Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores Por meio daquele que nos amou Porque estou bem certo Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados Nem as coisas do presente, nem o porvir Nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa Poderá separar-nos do amor de Deus Que está em Cristo Jesus nosso Senhor Amém? Glória a Deus Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus Louvado seja o nome do Senhor Pois bem, irmãos, estamos aqui diante de uma palavra Que no qual o apóstolo Paulo, ele tem nos ensinado E ele tem nos dado para nós a certeza, a garantia De que provas nós teremos E também temos amor de Cristo sobre a nossa vida E ao ler este texto, ao ler estas palavras Senhor Deus, ele me direcionou E ele ministrou no meu coração uma palavra Que no qual eu quero compartilhar com os irmãos E o Espírito Santo começava a me dizer Que nós sofremos todas estas coisas Perseguições, sofremos ameaça Sofremos angústia Sofremos tudo isso que nós vimos aqui E nada disso pode separar o amor de Deus sobre a nossa vida Quando nós estamos com os olhos fitados em Jesus Quando nós estamos olhando para Jesus O amor de Cristo Através dos olhos dele para a nossa vida Ou seja, quando nós direcionamos o nosso olhar para Cristo Cristo direciona o olhar dele para nós Quando nós desviamos o olhar de Deus Deus também desvia o olhar sobre as nossas vidas Quando nós deixamos de seguir os caminhos de Deus Deus também deixa de nos guardar Nós vamos ver isso aqui daqui um pouco Então todas estas coisas que nós lemos aqui Não tem nenhum efeito sobre a nossa vida Nenhum poder sobre a nossa vida Quando nós estamos olhando para Deus Mas o que veio a interpretação de que quando Nós tiramos os olhos de Deus Quando nós deixamos de assistir Deus Nós estamos sujeitos a estas perseguições A nos pegarem Quando nós começamos a olhar para Cristo Às vezes o irmão pode até estar dizendo Irmão, mas eu passei um ano duro Um ano difícil Um ano que eu espero ter um ano melhor Agora 2018 Porque este ano de 2017 foi duro Foi duro, irmão Foi peleja Foi prova Mas você chegou Você está aqui Você chegou Porque Cristo está olhando para você Jesus está olhando para a tua vida E essas perseguições Essas provas Que nós lemos aqui Poderam até tentar sobre a tua vida Mas por causa do olhar de Jesus Sobre a tua vida Elas não tiveram êxito E você chegou até aqui nesse dia de hoje Aleluia Agora nós olhamos para outras pessoas Que não tem Cristo Como que sofreram Algumas até perderam a vida Porque não estão olhando para Cristo Deus Ele nos dá o entender que Como diz na palavra Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades E eu gosto de ler a Bíblia Porque eu encontro na Bíblia Palavras de ânimo Palavras de conforto Que Jesus ama os vencedores Jesus Ele ama de tal maneira os vencedores Que quando nós estamos olhando para Ele O olhar dEle não dizia de nós E Ele está com o coração voltado para nós O amor de Deus sobre a nossa vida A Bíblia nos conta em 2 Tessalonicense No versículo 2 e no versículo 13 Tem um versículo que diz assim Entretanto devemos dar graça sempre a Deus Por vós irmãos Pelo Senhor Porque Ele nos escolheu Desde o princípio Para a salvação Você sabe o que eu aprendo dentro disso? Deixa eu começar a falar para você Com estas palavras Ele nos escolheu Desde o princípio Para a salvação Irmão Eu quero dizer para você Que você já é um vencedor Irmão eu tenho prova Eu tenho luta Eu estou passando por um momento difícil Mas eu quero dizer Você é um vencedor Sabe por que irmão? Deixa eu falar uma coisinha para você Deus ama os vencedores pastor E eu e você E toda a igreja É vencedor Sabe por que? Porque pela luta da vida Pela corrida da vida Entre meio Cerca de 3 milhões De espermatozoide Você foi o vencedor Você não olhou para trás Você não olhou para os que vinham Atrás de você perseguindo Você focou o alvo E chegou E venceu E está aqui hoje Para glorificar a Deus Aleluia Você é um vencedor Você é um vencedor Glorifique a Deus por isso Exalte a Deus por isso Porque você é um vencedor Não tire os olhos de Jesus Irmão Mas o que tem a ver Não tire os olhos de Jesus Com a palavra que você leu Deixa eu explicar uma coisinha para você Por que você está aqui hoje? Eu já disse que você é um vencedor Que você lutou Lá no começo Venceu Focou o alvo Venceu E está aqui hoje Agora eu quero falar uma coisinha para você Lá no livro de Mateus Capítulo 14 Ali no versículo 26 Um pouquinho antes Ali diz Acho que fala da multiplicação de pães ali Peixes e pães Jesus ali A ter saciado Aquele povo Tudo ali Ele despediu Os discípulos Os discípulos Entraram no barco E foram Adiante Jesus ficou para trás Para despedir Do povo Aí depois Jesus foi no monte Foi orar E já era noite E os discípulos Estavam no meio do mar No barco Vento Chuva Aí Jesus resolve Ir até eles Mas Jesus Já não tinha mais barco Estava chovendo Ventando O que Jesus Então resolve fazer? A Bíblia diz que Jesus No versículo 26 Do capítulo 14 De Mateus No versículo 26 A Bíblia diz que Jesus aparece Ali Para os discípulos Andando em cima da água Andando Ele vem caminhando Por cima da água No versículo 27 A Bíblia diz que Os discípulos Ficam assustados Quem é? É um fantasma Eles ficam Atemorizados Mas aí já no versículo Não Aí Jesus diz Não Sou eu Jesus Aí no versículo 28 Pedro toma a frente E diz Senhor Se é tu mesmo Então faça com que Eu vou a ti Aí é que está A certeza De que Deus Está na tua vida Quando você está Com os olhos Dele Porque Pedro Olhando para Jesus Pedro olhando para Jesus Ele caminhou Sobre as águas Até então Ele não olhava Do lado Do lado direito Do lado esquerdo Não Ele estava com a visão Jesus A visão dele Estava sobre Jesus E andando Por sobre as águas Mas aí então Eu creio Eu acredito A Bíblia não diz isso Ali Mas eu acredito Que o inimigo Da minha alma O inimigo da tua alma Ele chegou Bem no ouvidinho De Pedro E falou Pedro Olha onde você está Pedro Dá só uma olhada Onde você está andando Pedro Olha o vento Pedro Olha a chuva Pedro Você está andando Em cima da água Rapaz Isso não é normal Aí quem sabe Pedro escuta A voz do inimigo E tira a visão De Jesus E a Bíblia diz Que ele olha Para o Vento O que aconteceu? Afundou Por quê? Porque tirou Os olhos de Jesus Irmão Você chegou Até aqui Porque os seus olhos Estavam em Jesus Você chegou Até aqui Porque os seus olhos Estavam em Cristo Salvador Mas e se eu tirar Os olhos de Jesus Irmão O que vai acontecer? Deixa eu contar Uma historinha Para você A Bíblia nos fala algo Segunda crônicas Capítulo 15 Ali fala De um rei Chamado Asa E também fala De um profeta Chamado Asarias Se não me falo a memória É isso mesmo Pastor A Bíblia diz Que aquele rei Ele estava ali De um lugar Meio que errado Mas quando ele Ouviu a palavra Do profeta Ele se consertou Diante de Deus Ele disse assim O profeta Chegou até O rei E disse Olha Rei Asa Deixa eu falar Uma coisa para você E toda Judá Ele clamou em voz alta E disse Olha Rei Asa Lembre-se Que Deus Está com você Enquanto você Estiver com Ele Ou seja Deus vai olhar Para você Enquanto você Olhar Para Ele Aleluia E diz mais Ele disse assim Vamos ler o versículo O versículo Diz assim Asarias o profeta Disse ao rei Asa O Senhor Está convosco O Senhor Está convosco Enquanto vós Estais com Ele Se Buscares Ele Ele deixará Se achar Porém Se Deixar Vós deixará Também É Enquanto eu Estiver olhando Para Jesus Jesus está Olhando para mim Enquanto eu Estiver clamando Jesus vai me ouvir Enquanto eu Dobrar os meus joelhos Na madrugada E clamar a Deus Deus vai me ouvir Ei Eu quero dizer Uma coisa Para você Irmão Ore Ore Busque a presença De Deus Sabe porquê Irmão Eu acho lindo Isso na natureza Um pé de laranja Quando está Sua temporada Ou seja Quando O agricultor Vem e rega O pé de laranja Rega o pé de laranja O pé de laranja Cresce bonito Chega a sua época Ele floresce Dá os frutos O galho Chega a entortar Chega a pender Chega a se curvar Diante da presença De Deus De tantos frutos Agora eu quero dizer Uma coisa Olhe pelo seu pastor Olhe pela sua igreja Olhe pelo teu ministério Olhe pelo teu pastor Regue o ministério Dele com a tua oração Sabe porquê Irmão Porque quando você Está orando Ele está sendo adubado Ele tem coragem Vontade e ânimo Ele dobra o joelho E começa a aclamar Deus O que acontece Joelho dobrado Está aí seu fruto Joelho dobrado Está aí teu fruto Joelho dobrado Está aí teu fruto Aleluia Ei eu se eu fosse você Eu começava a dar glória Deus Ei Eita glória Aleluia Aleluia Meu pai Aleluia Deus Irmão não tire os olhos De Jesus Que 2018 Seja pra você Um ano Regado de benção Regado de vitória E com muito Jesus Na tua vida Com muito Jesus Na tua vida Aleluia Eita glória a Deus Vamos ser sinceros Na presença de Deus Vamos adorar Aquele que realmente Se importa conosco Vamos erguer as nossas mãos Agradecer a Deus Falar com Deus Ah meu Deus Porque ele realmente Se importa comigo Se importa com você Se importa com o meu ministério Se importa com o teu ministério Ele se importa mesmo Irmão Ele dá Aleluia Atenção a você Quando você ora Quando você busca Deus clama Ou você clama a Deus Deus vem Acorde você Te socorre E te dá aquilo Que você precisa Esse é Deus Esse é Jesus Na minha E Jesus Na tua vida Aleluia Aí quando nós Começamos a pregar Igual Isaías falou Quem dará crédito A nossa pregação Quem dará crédito Ou quem Vai acreditar Na pregação Porque para o mundo Quando nós falamos Aqui no altar Nós somos loucos Somos loucos Porque eu já vi Muita gente falar Aquele louco Lá em cima do púlpito Lá falando um monte de coisa Que eu não entendo nada Mas não entende mesmo irmão Sabe por que? Ó Primeiro Coríntios Capítulo 1 Versículo 18 Primeiro Coríntios Capítulo 1 Versículo 18 A Bíblia diz assim Ó Certamente A palavra da cruz É loucura Para os que se perdem É loucura Para os que se perdem Ou seja Para quem não tem A visão em Jesus Para quem não está Focado com os olhos Em Jesus É loucura É doidura mesmo Mas também a Bíblia diz Continuando o versículo Aleluia Mas para nós Que somos salvos É poder de Deus Ó glória É poder de Deus Ó glória Nós sabemos que Deus Está na mim Na tua vida Nós sabemos que Deus Está na igreja Nós sabemos que Deus Está neste recinto E Ele pode operar milagre Na nossa vida Eita Jesus amado Glória a Deus Glória a Deus Eita irmãos Tem gente aqui Glória a Deus Que fica parado Que fica parado olhando Às vezes tem pessoas Que até duvida Mas faça um teste Faça um teste Irmão Ore Fala Jesus Eu entrego a minha vida Para o Senhor Que aquele doido Que aquele doido Lá em cima do puto Estava falando Vai se cumprir Na minha vida Eu duvido Se Deus não vai fazer Na tua vida Eu duvido Aleluia Um dia eu viajando Irmão Três horas da madrugada Eu parei o caminhão No meio da estrada Faz tempo Três horas da madrugada Olhei para o céu Que aquele céu todo estrelado Ali eu levantei Minhas mãos ao céu E disse Deus Muda a minha vida Se o Senhor é na minha vida mesmo Jesus Então cumpra-se O que o Senhor tem para mim Aleluia Três horas da madrugada Só eu Os céus As estrelas E os grilos Cantando no mato Aleluia Deus fez acontecer Na minha vida Pastor O que eu pedi Deus fez Irmãos Deus transformou Deus mudou Deus fez acontecer Na minha vida Irmão Hoje eu relaxei um pouco Não tenho vergonha Para dizer não São muitas chibatadas No lombo Muitas chicotadas Eu louvo a Deus Pelo pastor É forte Como diz aí Tem uma costa larga É muita chibatada Irmão Mas eu peço a Deus Que me levante de novo Porque brota no meu coração Desejo de voltar A ser o que era Eita Deus E eu espero no Senhor Porque eu sei que ele vai mudar Ele vai trazer esperança Novamente Aleluia Aí um dia eu clamei também Como Jeremias Oh Deus Renova os meus dias Como dantes Aleluia Oh Jesus Deus vai renovar Deus vai renovar A tua vida Deus vai renovar O teu coração Deus vai trazer de volta O vigor Que foi embora Acredite em Jesus Cristo Mas em nenhum momento Eu pensei em sair da igreja Igual muitos né Quando tem que entrar na caverna Quando tem que fazer igual Elias O pastor pregou aqui né Entrou em depressão né Quando acontece o que aconteceu com Elias Ele tem que se esconder Ele se esconde para nunca mais voltar E se esconde mesmo Mas o que Elias fez Elias ficou na expectativa Veio vento Veio fogo É isso pastor E ele viu que Deus não estava no negócio Mas quando veio um cício suave Ele entendeu Ele ouviu a voz de Deus Porque uma vez Deus falando com você Nunca mais você esquece A voz de Deus Irmão Quando Eu ainda era diácono Eu andava de bicicleta Minha esposa lembra disso Eu e meu cunhado Que é o irmão dela E uma turminha lá Para o meio do mato Nós saia domingo Seis, sete horas Da manhã E voltava de noite Aquelas bicicletas Estão na cara E tal né Andando Aí um dia Sabe o que Deus fez comigo? E eu parei Eu tive uma visão Um sonho Uma visão Que tinha uma estrada de terra Olha só Tinha uma estrada de terra Que ligava Bauru A cidade de Marília E eu fui de bicicleta lá Ao entrar dentro da cidade Tinha um senhor de idade Parado E ele me disse Ei, vem cá E eu cheguei perto dele Isso na visão E ele me disse Olha Na posição que você está hoje Você tem que parar De andar de bicicleta Vira E volta para trás E nunca mais faça isso Eu nunca mais fiz isso Desmontei Vendi a bicicleta E não andei mais Obedeci a voz de Deus Para nós Conquistar a confiança de Deus Nós temos que ouvir Sensibilidade Ouvir a voz de Deus E executar As palavras de Deus Irmão, mas Deus vai aparecer Para mim em visão Como apareceu para você Não sei Deus é Deus De todas as formas Se nós vemos na Bíblia Deus usava os profetas Deus usou uma mula Deus usou tantos meios De comunicação Para falar com o ser humano Basta nós Temos sensibilidade Ouvir a voz de Deus Para confiarmos em Deus A Isaías falou né Isaías 53,1 Ele disse Quem dará crédito A nossa pregação Quem? Se é loucura Loucura para quem Não tem Jesus Loucura para quem Se perdeu No caminho de Cristo Para quem Desviou dos caminhos Mas para nós Que chegamos até aqui E vamos ter certeza Que vamos vencer O próximo ano É graça É poder É bênção É avivamento É paz É saúde Em nossas vidas Glória a Deus Aleluia Eita glória Só temos que nos revestir Efésios 6 Revestir Das armaduras A melhor armadura Que nós temos É a fé Não é? É a fé Efésios 6,16 Nós temos que Embaraçando sempre O escudo da fé Com o qual Poderemos apagar Os dardos Inflamados Do maligno É Quem não tem Visão em Cristo Quem não tem Os ouvidos sensíveis Para ouvir Cristo É vulnerável Alvo fácil Presa fácil Talvez você Lendo a Bíblia Na sua casa Deus fala com você Que eu viajo Aqui dentro Eu não sei o pastor Não sei os irmãos Mas quando eu estou lendo Um texto Parece que eu estou lá dentro Daquele texto Vivendo aquilo lá Eu imagino o profeta Eu crio uma voz Do profeta Falando Dentro da palavra E faz de conta Que eu estou lá dentro É assim Viajar Na palavra de Deus Deus fala com você aqui Deus foca A tua visão Num versículo Deus traz você Deus faz você Viajar na palavra Aí você vai adquirir fé E vai ó Veio os dados Ele atirou A fé Vai ser escudo E vai derrubá-la por terra Não vai te atingir Não vai te acertar Porque você tem visão em Deus E a tua visão Que está em Jesus Cristo Ela forma uma visão ampla E você vê os Quatro cantos Três cantos Porque Deus te guarda Jesus te guarda Jesus te dá vitória Aleluia Deus está a procura Desse tipo de pessoa Que tem a visão em Cristo Que foca a visão em Jesus Que foca a visão em Jesus São valente São lutadores São lutadores São lutadores São guerreiros São guerreiros E melhor ainda Os que focam em Jesus Nasce de dentro do teu coração O desejo de adorar Ele se transforma Ele se transforma em um adorador E aí Deus ama Porque quem não tem a visão em Jesus Não tem vontade de ler Bíblia E quem não lê Bíblia Não conhece Deus E quem não conhece Deus Não adora por falta de não conhecer Então se você lê a Bíblia Você vai adquirir fé E essa fé vai te deixar forte E através dessa leitura Com a força da fé Você vai passar a conhecer a Jesus O caráter de Jesus E aí então você vai adquirir Coragem Para adorar o grande Deus Adorar a Deus E vai se tornar em você um escudo Que o adversário não vai atingir você Porque a tua visão está focada na palavra O focar a visão em Cristo Não é Vamos dizer assim Você focar a visão em Cristo Como você foca a visão em uma pessoa Cadê? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Eu quero ver Não Jesus está aqui Jesus está aqui Jesus está aqui Dentro da palavra de Deus A Bíblia é um oceano de palavras Como diz aí Os mecânicos conhecem É uma rosca sem fim Você lê um versículo hoje Ele é interpretado para você De um jeito Amanhã você vai ler ele de novo Deus já te interpreta de outro jeito Aleluia E não termina A graça de Deus é infinita Sobre nós irmãos Aleluia E quando nós focamos a visão em Cristo Aí sim nós podemos dizer João 4,23 Ó O verdadeiros adoradores o adoram O Pai em espírito E em verdade Porque são estes Que o Pai procura Para seus adoradores Se o Pai procura Para seus adoradores Ele vai procurar você Ele não vai procurar outro Ele vai procurar você E adorando a Deus Adquirindo fé Adquirindo conhecimento E estando com a visão em Cristo Você passa a ser um remanescente Eita Deus E quem foram lavados Nas vestiduras brancas Quem foram colocados Jesus Deus vai te escolher irmão Ô Não desista de Deus não Ô criatura santa Tu foi criado por Deus Não desista de Jesus Não deixa essas coisas Que nós lemos no começo Te abalar não irmão Perseguição Fome Às vezes não tem roupa A nudez que a Bíblia fala É outra coisa né Não é roupa Não deixa essas coisas Te abalar não Essas coisas do mundo não Jesus é maior Jesus é maior irmão Jesus é maior na tua vida Aleluia Ó Romanos capítulo 9 E o versículo 26, 27 Diz assim ó E no lugar em que se disse Vós No lugar em que se lhe disse Vós Não sois o meu povo Ali mesmo serão chamados Filho do Deus vivo Aleluia O versículo 27 Mas relativamente Israel Dele clama Isaías Ainda que o número dos filhos de Israel Seja como a areia do mar Os remanescentes É que será salvo Aleluia Glória a Deus E você pode se considerar um remanescente Porque você é escolhido Você está na presença de Deus Deus está lá no céu Agora ouvindo E dizendo Esse povo Eu escolhi Eu coloquei lá Eu vou ajudar E eu vou derramar do meu sangue Sobre eles Porque eles estão me adorando E é nesta hora Que eu vou descer E vou enviar o meu socorro Para todos eles Não importa a situação Em que está vivendo O que importa É que Jesus Vai trazer para você Avivamento Oh glória Eu confesso para os irmãos Que eu fiquei triste Aqui no dia do culto dos missões Fiquei triste Porque se a pastora Val Não fosse a heroína daquele dia Cadê os irmãos E o grupo de louvor Irmão Paulinho veio Alguns irmãos veem Mas cadê a igreja Cadê os adoradores Cadê os remanescentes Cadê aqueles que estão Com a visão em Jesus Fiquei triste Mas a gente vai para o joelho A gente pergunta Deus Será que eu estou errado Deus O que eu estou fazendo De errado O povo O povo não vai Não vai Com a minha cara O que eu estou fazendo De errado Deus E sabe qual é a resposta Que Deus dá Faça Faça o que tem que ser feito Faça o que tem que ser feito E eu ia até falar para o pastor Eu ia mesmo Pastor não vou mais Não vou providenciar nada O pastor vê aí O que dá para fazer Mas sabe de uma coisa Você vindo Ou você não vindo Nós vamos estar aqui Dando glória Para Jesus Cristo Você fazendo presença Ou não Eu e o pastor Vai estar Não vai pastor Então nós vamos estar aqui Dando glória Para Jesus Cristo Sabe por quê? Porque os remanescentes Serão salvos Aí muitos falam É, mas para ser salvo Eu sei Para servir a Deus Não precisa congregar Vim na igreja Precisa sim É mandamento bíblico A Bíblia diz Congregai-vos Né? Congregai-vos Mas que no ano de 2018 Irmão Você possa Ter uma mente mais aberta Você possa dizer assim Poxa vida Deus me ajuda tanto, né? Deus me dá saúde Deus me dá vida É um culto extra Eu vou lá Eu vou somar Eu vou lá Eu vou ajudar os irmãos Eu vou somar Eu quero fazer a diferença Aí Deus olha para você E fala Não, olha só Ele quer fazer a diferença Ele quer fazer a diferença Aí então Sabe o que Deus faz? Deus manda A providência Na tua vida Uma vez eu escutei Um 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 irmão E tudo que eu escuto Eu guardo Um dia eu uso E hoje chegou a hora Deu usar isso aqui O irmão disse assim É mais ou menos assim Tinha uma irmã na igreja Que todo dia Ela pedia uma benção Deus Ela ajoelhava Deus me dá uma benção Deus me abençoa Isso, isso, isso Deus me abençoa Por muito tempo Ela pediu a benção Aí um dia Tal, 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 tal E ela me pede uma benção Muito tempo Pois está aqui o pacote Vai, desce lá E entrega a benção Para ela Decepção A irmã rezou Eu não vou na igreja Hoje não Só de raiva Também não vou Estou pedindo tanto tempo A benção para Deus Deus não manda a benção Eu não vou na igreja Também não Ficou em casa O anjo chegou Mais cedo Ficou na porta Com o presente Esperando ela Começou o culto A irmã não veio O anjo falou Quem sabe Ela chegou mais cedo Que eu Está lá pro fundo Lá no banheiro Vou dar uma olhada O anjo rodou A igreja todinha Não está Ficou na porta Disse Quem sabe Ela chega atrasada Mas vou ficar Aí o pastor Sela o culto Que o grande amor de Deus A graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Que a grande paz Do nosso Senhor Esteja com todos vós Hoje para todos Sempre Amém Selou o culto Que foi dali Foi Que não foi Não é mais O anjo sobe pra Deus Está aqui Seu pacote Não encontrei A tua serva Na igreja E aí Aí eu pergunto Pra vocês Será que não tem Alguém aqui Nessa situação Pedindo Benção Pra Deus Porque irmão Se você Olha o irmão Que não veio Perdeu Está lá O vídeo Se vocês Assistirem Lá no Youtube Lá Você vai ver Que palavra Que foi ministrada Vocês perdeu Aquele culto Não volta mais Vocês perdeu Uma palavra De benção De vitória Que palavra Mas amém Deus É aquele Que opera Na minha E na tua vida Basta você Abrir Abrir o teu coração E deixar Deus Entrar na sua vida Amém E aí E aí E aí E aí E aí